Olá, sou a Carol Rivas, sou personal trainer e especialista em emagrecimento feminino. Eu atuo na área há 20 anos e estou ajudando mulheres a chegarem aos 40 com corpo de 20. Quero apresentar para vocês a Viver Company, uma empresa voltada à qualidade de vida e bem-estar. Nossos produtos são desenvolvidos nos melhores laboratórios, com matéria-prima de excelência, profissionais de saúde qualificados para atestar nossas fórmulas, que é única e exclusiva da Viver Company. Para você que precisa emagrecer de forma natural, que está com problemas nutricionais, unhas quebradiças, queda de cabelo, autoestima baixa, sem disposição, baixa libido, sem energia, imunidade baixa e precisa melhorar tudo isso. Os nossos produtos são para você. Venha conhecê-los e aqui você ainda tem a oportunidade de ser um revendedor autônomo exclusivo de nossa linha de produtos. Arraste aqui e conheça mais. Viver Company e vem construir essa história junto com a gente. Arraste aqui e conheça mais. Arraste aqui e conheça eles. Arraste aqui e conheça a ver se sabe a gente.